Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 28 de dezembro. Termina hoje o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS-PASEP ano-base 2016. Tem direito ao abono quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. O valor que cada trabalhador tem para sacar depende de quanto tempo ele trabalhou. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo. Quem trabalhou por 30 dias recebe o valor mínimo, que é de R$ 80. Para sacar, é preciso procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Segundo o Ministério do Trabalho, 7% das pessoas que têm direito ao benefício ainda não procuraram banco. Isso equivale a 1 milhão e 800 mil pessoas. Lembrando que esse prazo para saque havia terminado em junho, mas foi prorrogado até hoje. Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800 726-0207. O trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site www.caixa.gov.br em consultar pagamento. Para isso, é preciso ter em mãos o NIS. A taxa de desocupação no país no trimestre encerrado em novembro teve queda de 0,5%, 0,5% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, a desocupação no Brasil recuou 0,4%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que a população desocupada de cerca de 12 milhões de pessoas caiu 3,9% em relação ao trimestre de junho a agosto de 2018. O presidente Michel Temer assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia. Boa tarde para você. Olá, Renata. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, Renata, esse plano vai durar pelos próximos 10 anos, vale pelos próximos 10 anos e tem vários objetivos. O principal deles é reduzir o número de homicídios, mas o plano também propõe a redução do número de crimes sexuais, da violência contra a mulher, um reforço na segurança das fronteiras, também um reforço em relação ao combate ao crime organizado e a melhoria do trabalho, das condições de trabalho dos profissionais que trabalham com segurança pública. Além disso, esse plano também institui que cada dia 31 de março de cada ano, o governo federal, assim como os governos estaduais e municipais, avaliem como está o andamento deste plano, como está o andamento da segurança pública e o que deve ser feito para que essas metas sejam alcançadas e a segurança pública melhore em todo o país. E olha, o presidente Michel Temer ontem também assinou um outro decreto. Esse decreto, ele regulamenta o funcionamento do Conselho Superior de Governança do Ministério da Defesa. Esse governo, ele que vai definir quais são as diretrizes de governança do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O ministro da Defesa é quem vai presidir esse conselho, que vai ser formado também pelos comandantes das Forças Armadas, da Aeronáutica, do Exército e da Marinha e também pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelo secretário-geral do Ministério da Defesa. Agora, Renata, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o dia 1º de janeiro, o dia da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Por aqui, na esplanada dos ministérios, muita movimentação, todo mundo se organizando para essa posse. Hoje mais cedo foram colocadas bandeiras verdes e amarelas aqui ao redor, perto dos ministérios. Também tem várias estruturas para atender o público e também a imprensa nacional e internacional. As equipes cuidam de organizar os móveis que estão por aqui e também fazer pequenos reparos, a parte de limpeza, tudo isso para organizar essa posse que acontece dia 1º. E mais cedo, a rampa onde o presidente eleito Jair Bolsonaro vai receber a faixa presidencial, ela foi lavada. Então, muita organização aqui pelo Palácio do Planalto, exatamente para essa posse que acontece no dia 1º de janeiro. A expectativa de público é de, no mínimo, 300 mil pessoas, que 300 mil pessoas venham aqui para a esplanada para acompanhar essa posse no dia 1º. Mas esse público pode chegar a 500 mil pessoas. 60 delegações estrangeiras já confirmaram presença para o Itamaraty, que estarão aqui para acompanhar a posse e 12 chefes de Estado estarão no dia 1º, na próxima terça-feira, na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas suas informações. Aí quase tudo pronto. E olha, no dia 1º de janeiro haverá mudança no controle de tráfego aéreo em Brasília. O planejamento prevê três níveis de restrição em que só aeronaves autorizadas vão poder sobrevoar. A aviação comercial não será prejudicada. A expectativa para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro é reunir até 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Para garantir a segurança no evento, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as Forças Armadas também terão forte atuação no dia da posse. O esquema de segurança montado pela aeronáutica compreende três áreas, onde apenas aeronaves autorizadas poderão sobrevoar em um raio de 130 quilômetros a partir da Praça dos Três Poderes. Na área vermelha, que compreende um raio superior a 7 quilômetros, o sobrevoo será proibido. As únicas exceções serão o helicóptero que fará as imagens da posse para as emissoras de TV e um drone da Força Aérea, que vai prover imagens para estruturas de inteligência e de segurança. E é esse perímetro que as aeronaves desconhecidas vão estar na mira dos mísseis antiaéreos. Já na área amarela, com raio de 46 quilômetros, que abrange o Aeroporto Internacional de Brasília, o sobrevoo só será possível com a coordenação e autorização da FAB. Nesta área estão previstos os voos de chefes de Estado e autoridades. Por fim, a área branca, com raio de praticamente 130 quilômetros, onde não será necessário requerer autorização, apenas o plano de voo. Toda fiscalização será feita através de uma sala de controle no COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais, com informações em tempo real. E essa área vermelha, se alguma aeronave tentar passar por todas as áreas, não for interceptada por um caça da Força Aérea e conseguir adentrar, ela vai ser engajada com o armamento de solo, que são os nossos mísseis. Esse esquema de segurança para gerenciar o fluxo do tráfego aéreo não é novidade no Brasil. Ele já foi adotado pela Força Aérea Brasileira em outros eventos realizados no país, como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+, realizada em 2012, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos foram bem-sucedidos e utilizaram o protocolo internacional. Além dos mísseis teleguiados, as aeronaves caça F-5M, A-29, H-60, H-36, RQ-900 Hermes e o C-98 Caravan estarão prontas para serem acionadas se alguma aeronave descumprir as restrições. A FAB assegura que durante o esquema de segurança, que vai durar todo dia 1º de janeiro, nenhum voo comercial será afetado. A malha aérea vai ser mantida conforme já a regularidade dela. É lógico que as equipes estarão sendo reforçadas para que todo esse fluxo possa acontecer de forma natural, logicamente atentando as medidas de segurança que estarão sendo aplicadas também para o evento. Olha, e nesta quinta-feira, os futuros ministros do governo Bolsonaro se reuniram em Brasília. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre a agenda definida para os próximos 100 dias. Foi um material preparado pela transição. Esse documento, ele é um guia para o processo de transição e para o novo governo. Aqui nós estabelecemos, a página 6, a agenda de governo de agora até os próximos 100 dias. Nós teremos uma série de ações que vão ser noticiadas logo depois da posse e nós vamos ter controles a cada 10, 30, 45, 60 e 90 dias. De tal forma que todos aqueles compromissos que o governo vai assumir, eles serão entregues à sociedade brasileira nas mais variadas formas. Esse material que está aqui, ele tem como objetivo ser um guia para o governo que está se instalando e uma resposta a todos aqueles que falavam que aqui a gente faz coisas de improviso. Ninguém trabalhou com improviso, nós trabalhamos com pesquisa de maneira silenciosa com o único objetivo, entregar aquilo que a sociedade brasileira espera da gente. Um governo sério, honesto, voltado para as pessoas, enxuto e buscando ter algo que há muito tempo o Brasil não tem. Um governo que verdadeiramente sirva aos brasileiros e às brasileiras e não se sirva da nossa sociedade. Ainda de acordo com o futuro chefe da Casa Civil, cada ministro apresentou no mínimo duas propostas para reduzir a burocracia e gerar economia aos cofres públicos. Elas vão ser analisadas por Bolsonaro nos próximos dias e em seguida apresentadas à sociedade. As mudanças vão ser finalizadas com cada pasta já no primeiro mês de governo. Nós precisamos ter, fazer sobrar recursos num governo que tem, está no orçamento aprovado este ano, 129 bilhões ou 139 bilhões de déficit previsto para o próximo ano. O que é isso? É gastar dinheiro além do que arrecada. E a gente tem que ter um governo que faça como as famílias fazem. Se não dá para trocar o tênis, não troca o tênis. Se tem que apertar o cinto, aperta o cinto. Se tem que negar o vestido para a filha, a gente tem que negar o vestido para a filha. É isso que esse governo vai fazer. Para quê? Para ter saúde melhor, para ter educação melhor, para ter segurança na rua. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Anote aí, 619-9867-8787.